Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas, Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para a criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. GDIM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework MLTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto e de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Olá espectadores e internautas. Hoje dia 1 do décimo mês de verão de 5.996. Calendário gregoriano. 21 de dezembro de 2020. Hemisfério. Sul. Tenho um aviso para vocês. Albert Vinicius Maia. Colocou para eu falar com vocês sobre Babou e o YouTube. Por favor assistam o vídeo. É importante para você. Apenas uma análise do criador. E o vídeo está desmonetizado para o criador. Um grande abraço. Assistente computador. Olá. A você. Que está assistindo a esse vídeo aqui na internet. Agora são dez e meia da manhã. Eu quero fazer um vídeo resposta a Babou sobre pirataria a fundo. Ok. Nesse vídeo aqui eu quero perguntar uma coisa a ele aqui. Fiz. Digitei aqui para ele. Na parte 3 minutos e 11. Ele fala se é pirataria usar o software sem ativar. Nesse caso eu fiz um comentário aqui. Babou. De todo o seu vídeo está correto. Mas por exemplo. Se eu quero usar o sistema ProGov dias. Até ele expirar. Tipo me esforçar. Para juntar um dinheiro para comprar a licença com nota fiscal. E etc. Não esqueci da comparação da chave do apartamento que você fez. Se eu não tiver dinheiro no dia da expiração ainda. Eu como sou uma pessoa honesta. Vou para o Linux Mint ou o Bluetooth BTE. E utilizo. Esses sistemas até conseguir o dinheiro. Ou simplesmente fico no sistema para sempre. Aconselhar aos que não tem dinheiro. Seria o certo a fazer. Se só usa o computador apenas para acessar a internet e redes sociais. E coisas do dia a dia sem usar programas do Windows. Simples. Usem Linux e saiam de sortes proprietários. E dê as costas. Eu só uso o Windows por conta dos jogos. E não vou deixá-lo. Só por isso. Minha tendência é ir para sistema aberto. E é verdade. Eu estou indo para sistema aberto. Mas assim. Não é desculpa para usar o Windows 10. Certo? Porque assim. Eu quero aprender coisas novas. Entendeu? Continuando aqui. E Babu. Por favor. Não censure. Eu apague esse comentário. Porque é o seguinte gente. Eu tinha postado um comentário no canal dele. O que foi que aconteceu? O primeiro comentário eu postei pelo meu celular. Depois eu fui dar uma olhada no site aqui. E o comentário não estava mais lá. Bonito isso, né? Pois é. Agora aqui. Pois depois com o tempo vou criar um vídeo resposta. E é isso que eu estou fazendo para você. Mas o vídeo será desmonetizado. E esse vídeo está desmonetizado. Eu não pretendo ganhar dinheiro. A custa de ninguém. Estou falando da verdade aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo de análise. Entendeu? E assim. Vou apenas fazer uma análise do seu vídeo. Espero que goste. Eu não me importo com views e nada. É verdade. Eu não me importo com views não. Apenas pegar uma opinião com o usuário. Parabéns pelo vídeo. E assim ó. Mais uma coisa. Depois eu editei o comentário. Na primeira parte de cima. Aqui ó. Assim. Por exemplo. Usar o sistema por 30, 90, 180 dias em teste de avaliação trial. Como tinha no Windows 7. Eu quero saber se usar o sistema de avaliação trial. Também é considerado criataria. Porque não é possível uma coisa dessa. Você está usando o software legalmente por alguns dias. Em fase trial. Se a pessoa está usando o software trial. Até por um máximo uns 30, 90, 180 dias. Em teste de avaliação. Grátis. Não é considerado criataria. Mas assim. Eu vou dizer uma coisa aqui. Porque assim. Se disserem. Que mesmo que a pessoa esteja usando o programa. O software. Em teste de avaliação trial. Por alguns dias. Para depois. Essa contagem chegar em zero. E depois. A pessoa se interessar. E comprar esse software. Aí sim. Né. Mas dizer. Que a pessoa está usando. A avaliação trial. Em algum software. Qualquer coisa que seja. E dizer que é pirataria. Está completamente errado. Está completamente errado. Porque é o seguinte. Se a pessoa está usando o negócio legalmente. Em teste de avaliação. Vai experimentar o produto. E depois. Quando acabar essa avaliação. Dos dias comprados. Até zero. Se ela ver que gostou. Ela vai e compra o software. Agora se ela não gostou. Ela tem que fazer o que? Ser obrigada. Assim. A deixar o sistema operacional. Certo. E depois. Usar Linux. Ok. Não é desculpa. Desculpa. Que eu estou inventando aqui. Eu estou falando a verdade. A vocês aqui. Certo. Não quero ver. Requeresse meu canal aqui. Porque eu sou uma pessoa. Muito. É. Assim que me estresse fácil. Certo. Dizer logo aqui o seguinte. A todos. Certo. Agora vamos lá. Vamos para a máquina virtual. Que eu. Para vocês entenderem. O que é que eu estou dizendo aqui. Certo. Eu estou falando o seguinte. Eu estarei nessa máquina virtual. Windows 7. Home base. 64 bits. Eu estou atualizando esse sistema operacional. Para 2024. Na verdade. Eu não estou nem atualizando para 2024. Vai ser só para 2020. Para 2024. Vai ser. Windows 7 Professional. E Interface. Certo. Aí é o seguinte. Aqui no botão iniciar. Eu vou. Eu vou. Eu vou explicar a vocês aqui. Esses dias que eu estou. Fazendo isso. Vou mostrar aqui nas propriedades a vocês. Aqui ó. Como por exemplo aqui ó. Ativação. Eu tenho dois dias para ativar o software. Então eu posso utilizar esse sistema por dois dias ainda. Dizer que eu estou usando o software pirata. Só por conta disso aqui. Está completamente errado. Entendeu? Agora se a pessoa disser. Que eu estou. Por exemplo. Eu estou dizendo aqui. Falta dois dias para expirar. Para depois comprar uma licença. Ou então deixar o sistema. Disser. Que eu estou usando um sistema pirata. Aqui nesse caso aqui. Como estou mostrando aqui. Faltando ainda dois dias para expirar. Dizer que eu estou usando um negócio pirata. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Só pode. Ah rapaz. Mas não sei não. Viu velho. Cada coisa que eu vejo. Nessa internet. Viu. Mas assim. Eu sei que o filho de Barro. Está completamente certo. Mas assim. Ele não explicou isso. Ele tem que explicar. Que o seguinte. Se o produto está em um. Um teste de avaliação. Por alguns dias. Grátis. Que foi até. Feito aqui. Pela Microsoft. Aqui ó. Eu não fiz nada. Nesse sistema aqui. Eu estalei o sistema completamente original. Sem colocar o serial. Nada. Me deu aqui. Um teste de avaliação. Para usar alguns dias. Nesse exemplo. Quando eu instalei. Esse sistema aqui. Só me deu três dias para usar. Aí eu estou aproveitando. E estou atualizando o sistema. Agora. Se eu quiser comprar. A chave original. Eu vou e compro. Se eu não quiser. Desistar o sistema operacional. Ou então. Estar o Linux na máquina virtual. Ou então. No meu computador real. Certo? Mas. Como eu tenho a chave original. Do Windows 7. Com o prêmio. Aqui. Não é problema nenhum. Porque veio no. No lacre do. Do meu computador aqui. Então. É o seguinte. Agora. Eu vou. Falar outra coisa. A vocês aqui. Certo? Então. É o seguinte. Vou concluir. Dizendo. Você usar. Um sistema. Que está em teste de avaliação. Por alguns dias. Que a própria empresa. Colocou. Não é problema nenhum. E você não está. É. É. Usando pirataria. Mas assim. Se você. Se você está usando. Esse teste de avaliação. E depois. Colocar para usar. Mais um teste de avaliação. Aí. Sim. Você já está cometendo. A pirataria. Certo? Aí. Isso aí. Eu concordo. Concordo completamente. Porque. Eu sei. Que. Você. Está. Adiando de novo. O modo de avaliação. Trial. Aí. Já. Aí. É outra coisa. Né? Aí. Já é um problema mesmo. Porque você está. Adiando. É. A avaliação. Trial. É como se fosse. Você comprar. Um mercado ali. Uma. Uma carne. Então. Um. Um. Queijo de presunto. Está lá. A data de validade. Né? Aí. O fabricante. É que ele faz. Ele vai. E altera aquela data de validade. Embaixo. É como se fosse isso. Entendeu? Então. É o seguinte. Se você está usando. Ainda. O sistema. Uma por avaliação. Trial. Grátis. Por algum dia. Quando acabar. Essa avaliação. Você. Compra a chave original. Certo? Com. Com. Com alta fiscal. E tudo certinho. Certo? Agora. Tem que saber. Qual é o site mesmo. Oficial. Para comprar a chave. Que não seja chave pirata. Né? Como ele fala sempre. Aí. No vídeo. Né? Então. É isso aí. Né? Contar a chave original. Com alta fiscal. E tudo. Para não dar problema. Certo? Negórias de empresas aí. Agora. Vamos para outra. Outra. Outra parte. Que eu vou explicar. Que é a vocês. Certo? Se você usa o Windows. Para jogar. Continue nele. Certo? Continue no Windows. Certo? Faça todas as coisas que você gosta. No Windows. Certo? Jogue os seus jogos que você sempre gosta. Certo? Agora. O seguinte. Para o usuário que não joga. Não usa aplicativos. No sistema operacional. Faz coisas do dia a dia. Tipo acessar a internet. Ver vídeos do YouTube. Ver coisas simples no computador. Não joga. Certo? Não joga no computador. Vou logo avisando. Não joga. Certo? Agora o Linux tem jogos. Mas. Eu não sei se as pessoas vão se adaptar a esses jogos. Certo? Porque assim. Eu jogava o Flash Simulator. Mas assim. Agora eu estou aprendendo. Tem um concorrente do Flash Simulator. Que é gratuito. É o Flash Jade. Não sei se eu. Não sei como é o nome direito. Certo? Até desculpem. Até errado o nome aqui. Mas é um concorrente do Flash Simulator. Ele é muito parecido. Aí o que acontece. Agora eu vou lá para o sistema Linux. Eu vou ligar essa máquina virtual aqui. Certo? Vou desligar ela. Eu não vou nem instalar o Linux. Eu vou apenas demonstrar. Os sistemas que eu quero usar para 2024 e 2025. Certo? Que são muito parecidos com o Windows. Entendeu? Eles tem até jogos. Mas assim. Eu não sei se o pessoal vai se adaptar. Certo? Aí vai ser do gosto de cada um. Entendeu? A pessoa livre para fazer o que ela quiser. Entendeu com o Linux. Então vai ser isso aí. Deixa eu ligar a máquina virtual aqui. E ir para o Linux. Eu vou colocar aqui primeiro. Os sistemas operacionais que eu estou de olho aqui para 2024. É o Linux Mint e o Ubuntu DDR. Primeiramente eu vou abrir aqui o Ubuntu DDR. Não. Primeiro eu vou abrir o Linux Mint. Para mostrar a vocês aqui. Certo? Ele é um pouco parecido com o Windows. Vou até iniciar aqui a máquina virtual. Aqui. Aqui é a versão 32 bits. Eu sei que esse sistema Linux. Essa aqui. É a última versão 32 bits. Certo? Porque a comunidade do Linux. Agora. Não sei o que está acontecendo. Só está criando sistemas operacionais só de 64 agora. A comunidade que atualiza sempre esse sistema aqui. Eu vou até entrar nele. Demonstrar uma coisa a vocês aqui. Rapidinho. Está até com a internet na máquina virtual. Eu vou nem demonstrar como é que instala. Certo? Eu vou apenas só demonstrar como o sistema aqui funciona como se fosse no Windows. Porque a pessoa... Por exemplo. Agora recentemente. O que é que eu fiz? Uma pessoa me pediu para instalar um sistema operacional no computador dela. Ela disse que só assistia vídeos na internet. Apenas entrava no Zoom para reuniões. Somente isso. Mais nada. Eu fiz o que instalei Linux para essa pessoa. Certo? Aí eu tive mais dor de cabeça. Entendeu? Porque se ela me disse que é só uso o computador para apenas acessar a internet. Assistir vídeo da internet e usar o aplicativo Zoom. Somente isso e mais nada. Aqui, ó. Aqui como é o sistema Linux, ó. É muito... Quase parecidíssimo com o Windows. Aqui não precisa nem ativar o sistema operacional. Ele já é gratuito. Né? Nesse caso. Mas assim, como eu disse, vai depender de cada pessoa, né? Se eu fosse criar uma pasta aqui, era só criar uma pasta aqui, ó. Normalmente tudo. Aqui o sistema está em inglês. Eu sei que vocês vão me criticar por ele estar em inglês. Mas assim, na hora da instalação, a pessoa seleciona o idioma para português. Normalmente. Aí está o sistema, mas assim, o tipo de instalação é completamente diferente. Não é uma coisa aqui, ó. Tem o LibreOffice, certo? Já tem quase todos os programas já aqui, ó. Por exemplo, áudio e som aqui, ó. Tem esses players aqui, mas o player que eu mais recomendo é o VLC, certo? Porque ele já lê todos os tipos de formatos. Não precisa instalar aquele codec média player, não sei o quê. Aquilo ali não precisa, não, rapaz. Não é o suficiente. Pronto. Aqui é esse sistema que eu estou de olho para 2024, 2025. Esse aqui e o outro Ubuntu DDE. Eu vou mostrar a vocês aqui como ele é. Vou desligar aqui a máquina. Vou abrir aqui o outro. Pena que aqui é 64 bits, né? Deixa eu alterar logo aqui, né? Ubuntu 64. Cadê? 64 aqui. E o bom que o Linux é o seguinte. O lado positivo dele é que você pode usar o sistema até no próprio CD ou no DVD, né? Vou iniciar aqui o Ubuntu DDE. É muito parecido com o Windows, esses dois, rapaz. Que a pessoa não pode fazer um esforço para aprender alguma coisa nova. Isso é desculpa. Mas a pessoa ali para fazer o que ela quiser, eu não posso interferir em nada, né? Nesse caso. Então, é isso aí. E eu espero o seguinte. Depois, quando eu demonstrar isso aqui, eu vou mostrar aqui uma coisa a vocês que está me deixando irritadíssimo com o YouTube. Sabe o que é, gente? Estou restringindo um vídeo meu aqui, que eu ensino o Windows 2.0. Apenas uma instalação do sistema operacional. Estão colocando restrição de idade no meu vídeo, que não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque é um vídeo apenas explicando como instalar o sistema operacional. E mesmo assim, eu digo logo uma coisa aqui. Qualquer pessoa, até uma criança assistir meus vídeos na internet, ela não vai ter acesso a essas coisas porque eu não deixo. Certo? Eu boto restrição. Entendeu? E mais assim, para 2024, que eu falei aqui. Não, não falei o quê? Eu falei no vídeo da aula do Windows XP. Não, foi do Windows XP ou foi do Programas Recomendados? Nem lembro mais, mas eu sei que foi um vídeo que o assistente computador, Femina, minha esposa, falou que vai ter criptografia rígida para 2024. Isso por que eu estou fazendo isso? Porque é segurança, entendeu? Para pessoas mal intencionadas. Por exemplo, se uma criança baixar qualquer coisa, vai ter criptografia. Ela não vai conseguir fazer nada, porque ela tem que passar por muitas etapas que eu vou ensinar para 2024. Então, é o seguinte, mesmo que ela veja todas essas etapas, cada criptografia será diferente, interdiferente, caracteres diferentes, senhas diferentes. Vai ser impossível, entendeu? De ela, qualquer criança ver e tentar fazer esse tipo de procedimento. E mais, assim, qualquer coisa que for, porque todas as coisas que a pessoa baixa pelo meu canal, tem que ter autorização, certo? E agora com a criptografia vai ficar muito mais fácil descobrir quem foi que colocou na internet para download as atualizações do Windows 7, por exemplo. O Windows 7 eu estou deixando, mas a partir do Windows 7 vai ser uma criptografia completamente rígida. Porque eu sei que tem pessoas mal intencionadas nesse mundo, tem hackers do mal que querem se aproveitar, querem atualizar seu sistema para fazer o mal, certo? E eu não vou permitir isso, certo? Não vou permitir mesmo, entendeu? Eu só tive essa ideia quando foi depois de, mais depois de não sei quantos meses, que veio esse negócio na minha mente dizendo que hackers do mal podem vir se aproveitar, atualizar as contas para fazer o mal. Aí eu já me adaptei antes, desde antes. Aqui, ó, gente, como é o Google DDE, aqui, ó, ele tem a aparência do Mac, certo? Um momento aqui, mas assim, eu posso mudar esse estilo aqui para o Windows, deixa eu ver aqui, aqui, ó, um monte, aqui é eficiente. Pronto, já está como se fosse o Windows aqui, ó, aí eu escolho uns dois. Esse aqui, o eficiente, e esse daqui, que é o modo Mac, né, nesse caso. Então, é esses dois sistemas aqui que eu estou de olho para 2024. Então, ó, aqui, ó, eu vou dizer uma coisa a vocês. Aqui na hora do, 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 da máquina virtual, ó, lá, é, uma hora e cinquenta, já, aqui no meu computador é dez e cinquenta, aqui é o seguinte, que é o horário de outro lugar, ok? Aqui, como é o sistema, ó. Aqui, ó, bonito, né? Aqui, ó, já tem, ó, esse programa eu uso no meu computador para fazer edição de imagens, certo? Eu não uso o LibreOffice, mas eu vou me adaptar para o LibreOffice, mas assim, o WPS Office é muito parecido com o Microsoft Office, certo? Muito bom, muito parecido, é assim, se você não tem condições de comprar o Office, ou usa um Office gratuito, mas assim, espere umas que cheguem quase perto do Microsoft, tipo o WPS Office, tem o FreeOffice, né? Mas eu não conheço, eu conheço o WPS Office, porque assim, eu estou usando esse WPS Office há um ano, e o, e o programa é ótimo. Ele faz tudo, a única coisa que ele não faz é executar apresentações de flash, somente isso e mais nada. Aqui está dizendo que não tem espaço suficiente, ó. É porque o HD aqui que eu fiz, ele é limitado. Aí, aqui, para desligar o sistema, ó, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu nunca mexi no sistema, é a primeira vez. Sempre, sempre que acontece essas coisas, mas assim, sempre quando eu clico num programa pela primeira vez, eu me dou bem, certo? Ainda aqui, se você quiser desligar o computador... Deixa eu ver aqui... Power... Apertar no botão de Power aqui, para ver se ele desliga. Aqui, ó, não disse? Aí apareceu essas opções aqui, aí a pessoa vai, aperta aqui, ó, showdown para desligar o computador. Se você quiser aprender o sistema operacional, veja a aula na internet, certo? Agora sim, só use o sistema Linux, se for só para fazer coisa simples no computador, tipo, fazer uma anotação de texto, fazer, tipo, é... Acessar a internet, o que mais? Assistir vídeos, certo? Coisa simples, certo? Eu sei que no Linux pode ter até jogos, mas não sei se você vai gostar, certo? Mas é isso aí, é isso aqui, certo? O sistema operacional... Poxa, velho, muito parecido com o Windows. Eu vou até desligar ele aqui... Showdown... Depois procura a aula na internet, como é que se instala ele, ok? Eu vou desligar a máquina virtual aqui, eu vou mostrar uma coisa a vocês aqui, no meu e-mail, certo? Aqui, eu sei que ninguém nunca vai ter acesso a meu e-mail, porque a minha senha é 43 dígitos, certo? Então, e quem tem acesso, ainda mais, tem mais 3 dígitos, que ainda vai mandar para o meu celular. Então, posso ficar tranquilo contra ele, com isso. Então, é isso aí, eu vou apertar ENTER para desligar a máquina virtual. Ai, meu Deus! Cada coisa que eu vejo, viu, na internet, mas fazer o quê? Faz parte da vida. É assim, não está demorando para desligar, é só apertar ENTER para desligar, né? Mas não está indo, então, eu vou ligar aqui, de forma forçada aqui um pouquinho, que é uma máquina virtual, então, não tem como dar problema. Agora, se você estiver em uma máquina real, não faça isso, viu? Que isso dá deckblock, às vezes, no HD. Isso não é bom. Então, vamos ver aqui, vamos para o meu canal aqui do YouTube, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ora, meus, que lerdeza é essa para abrir aqui, essa internet? Ah, para, eu já fui do tempo dando a internet tiscada. Não é possível que hoje, só por conta que hoje eu vou gravar um vídeo, essa internet fica desse jeito. Isso que eu me irrito com isso. Deixa eu ver aqui, ó. Só para lembrar uma coisa para vocês, hoje é o primeiro dia de verão, certo? Primeiro dia de verão, no meu calendário das estações, certo? O calendário gregoriano de vocês aí é completamente diferente. O meu é outro. O mês de dezembro, para mim, é considerado o mês 10 na Bíblia. Então, para vocês aí, não tem problema nenhum, né? Beleza, então. Vamos supor aqui, ó. Todos os meus vídeos aqui, já tem vídeo programado para o dia 25 de dezembro. Aqui, eu fiz um vídeo resposta para Leonardo Campos, Robson, certo? Fiz um vídeo aqui com a injustiça, com o YouTube Rato Borrachudo. Tive poucas visualizações, mas eu não ligo para visualização e likes, certo? Eu quero que as coisas fiquem na internet para a consulta do futuro, entendeu? Então, mesmo que eu morra e tudo, fique aí. Só se o YouTube ou o Google decidir escolher o meu canal, mesmo que eu esteja ausente do mundo, né? Para fazer o quê? Faz parte da vida. Fiz um vídeo aqui, ó. Limitações aos direitos autorais. Aqui, ó. Fiz um vídeo aqui, ó. Linux Mint ou o DDE. Certo? Vamos ver a outra parte aqui, ó. O que o YouTube... Rapaz, o YouTube está demais, velho. Cadê? Onde é que está a parte que eu... O vídeo que eu estou tendo problema aqui? Eu tenho que procurar onde é que ele está. Um vídeo de três anos atrás, rapaz. Como é que pode uma coisa dessa? Isso é muita incompetência do YouTube, né? Porque, rapaz, o vídeo tem nada de mais. É apenas eu ensinando as coisas na internet aqui, de forma honesta. Até a Universidade Federal da Bahia assistindo os vídeos e tudo. E eu recebo a restrição de idade, velho. Não é possível uma coisa dessa. Eu queria pedir, por favor, ao YouTube, que mande um departamento jurídico olhar meu vídeo. Porque, rapaz, os funcionários do YouTube, às vezes, eles erram. Às vezes, assim, pessoas novas no lugar, às vezes, não sabem. Certo? Porque a maioria... Aqui, ó. Todos meus vídeos. Todos não têm restrição de idade. Porque tudo que eu ensino na internet tem restrição. Eu sei que vem criança assistir vídeos no meu canal, mas o meu canal não é focado para criança. Tem que saber uma coisa... Tem que saber isso. Mesmo que a criança assista o meu canal no YouTube, ela não vai ter acesso a essas coisas porque eu não deixo. Entendeu? Como eu acabei de explicar agora, recentemente. Deixa eu ir aqui, ó. Eu ensino até antivírus antigos aqui. Eu acho interessante ensinar essas coisas antigas aqui. Deixa eu voltando aqui. Meus vídeos de jogos na internet que eu fazia antes, agora está tudo privado. Porque eu me retei com o YouTube. Porque um dia me detetou de livros autorais, nesses vídeos, de uma música que eu fui dar uma olhada, não tinha nada a ver com o vídeo. Aí eu acabei me retando e não publico mais conteúdo de jogos no meu canal. Por conta da incompetência do YouTube. Entendeu? Eu espero que no futuro... O YouTube não erra mais. Aqui é como um belo exemplo para vocês aqui. Esse meu canal aqui é completamente correto. Não tem nada de errado aqui. Nada. Entendeu? Teve um vídeo agora... Eu recebi duas notificações do YouTube, apenas em um vídeo que eles detectaram que não tinha problema. Agora, por que no Windows 2.0 tem problema? O vídeo não tem nada de mais. Eu já mandei constatação aqui para eles. Não sei nem se a palavra está certa, né? Eu falei aqui agora por conta da incompetência do YouTube. Deixa eu ver aqui. Todos os vídeos meus... Tudo livre. Tudo livre. Não tem problema nenhum. Aqui, a resposta é o Willian Zarado. Tem tudo aqui, certo? Eu nunca... Assim, quando eu dou o vídeo de resposta a alguém, eu nunca xingo, não ofendo, não faço nada, certo? Eu apenas falo algumas coisas que vêm na minha mente, certo? Deixa eu ver aqui mais. Tem vídeos aqui, meu, até no tempo de escola, um caro de coisa aqui, ó. Ainda quando eu era terceiro ano do ensino médio, ô, que saudade do tempo que eu estudava com meus colegas. Nunca mais... Não tenho... Aqui, ó. Vamos... Aqui, o Windows 10 não tem restrição de idade. O Windows 8.1 não tem restrição. O Windows 8 não tem. O Windows 7 não tem. O Windows Vista não tem. Deixa eu ver mais aqui. O Windows XP não tem. O Windows Millennium não tem. O Windows 2000 não tem. O Windows NT não tem. O Windows 98, 95, 3.11. Agora, o que me irrita com isso aqui, ó. O Windows 2.0, restrição de idade. Para maiores, tem que ter no mínimo 18 anos para assistir o vídeo. Pô, YouTube. Pô, YouTube. Rapaz, aqui, ó. O Windows 1.0, depois o MS2. Aí, aqui embaixo, são vídeos de 2016. Aqui a data, ó. Meu primeiro vídeo na internet foi esse aqui, ó, gente. Foi eu jogando o Flight Simulator. Aqui, ó. Dia 18 de junho de 2015. 2015, certo? 2015. Foi o meu primeiro vídeo na internet eu jogando. Mas só que esse vídeo está privado. Por conta que eu me retei com o YouTube, com as incompetências, certo? Então, é o seguinte. Eu peço, se o YouTube estiver assistindo a esse vídeo meu, peço a alguém do departamento jurídico superior que olhe esse vídeo meu aí, certo? Porque um funcionário do YouTube não está acertando as coisas direito, certo? Não é possível uma coisa dessa. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver. É isso aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu e-mail aqui. Deixa eu entrar no meu e-mail aqui tranquilamente, né? Vou dizer uma coisa pra vocês. O futuro vai ser as criptomoedas. Se preparem. Vai ser as criptomoedas. Já estou sabendo aí do real digital. Pocade coisa aí, né? Aqui, ó. Duas constentação. Constentação. Não sei se está certo o nome, né? Porque tem palavras que, às vezes, eu não consigo falar direito, mas, mesmo assim, vale a pena eu fazer esse vídeo aqui na internet. Observe. A primeira resposta de ontem, 20 de dezembro. A contentação, qual o melhor office gratuito. Esse DVHS foi eu mesmo que inventei, certo? Tudo as coisas na internet foi eu que inventei. Assim, das maluquices minhas, passei a originalidade mesmo. Agora, com a criptografia, vai ser muito mais difícil alguém roubar minhas ideias, porque tudo vai ter uma criptografia assinada por mim, certo? Foi bom eu pensar nisso, certo? Vai ser bem rígido mesmo. Vai ser rígido pra caramba. Mas, assim, eu sei que vai ter pessoas que não vai gostar, mas tem uma boa segurança pra todo mundo na internet. Aqui, ó. Qual o melhor office gratuito? Aqui, ó. Depois de verificar novamente, confirmamos que o vídeo não viola as nossas diretrizes da comunidade. Aí, esse aqui não viola. Agora, hoje de manhã, hoje, agora, recebo 8 e 4 da manhã. Esse vídeo aqui, ó. Windows 2.0. Verificamos seu vídeo cuidadosamente e confirmamos que ele viola as diretrizes da comunidade. Como assim ele viola as diretrizes da comunidade? Me expliquem isso aí direito. Eu quero que vocês aí no YouTube me mostrem o minuto certo do vídeo. Onde é que viola as diretrizes da internet? Eu acho que... Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou até pegar... Eu vou abrir ele aqui. Eu vou nem reproduzir ele aqui. Vou apenas mostrar o que é que o vídeo tem. Porque o vídeo não tem nada de mais nesse vídeo aqui. O vídeo é apenas eu ensinando a instalar o sistema operacional. Aqui, ó. Vou até demonstrar aqui. Vinheta. Vinheta passando normalmente. Aqui, ó. Windows 2.0. Aí. Uma aulinha simples. Só de instalar o sistema apertando os comandos, rapaz. Que isso? Mais uma vez eu peço. YouTube, por favor, e a Google. Mande alguém da perto do departamento jurídico de vocês. Olharem o vídeo de novo, certo? Porque o vídeo não tem nada de mais. Eu estou apenas ensinando. Todos os meus vídeos na internet não tem nada de errado. Esse vídeo aqui tem três anos atrás, certo? Para vocês aí não terem problema com o processo judicial, hein? Olha só o que eu posso fazer, hein? Cuidado, viu? Cuidado. Porque na hora que vocês receberem o processo judicial aí, rapidinho vocês vão parar com isso. Assim, porque eu já falei no YouTube que meu canal não tem nada de errado. Não viola as diretrizes da comunidade. Nada. Certo? Todos os vídeos que eu faço na internet eu faço com bastante cuidado, certo? Assim, até uma imagem de uma pessoa, assim, tal coisa, eu mostro aqui, mas depois eu falo no vídeo que eu estou fazendo apenas uma análise. E é verdade, eu estou fazendo uma análise. Esse vídeo aqui, ó, está desmonetizado, certo? Porque eu estou fazendo uma análise e também dos acontecimentos que estão acontecendo aqui no YouTube. Porque isso aqui é injustiça, certo? Muita injustiça merece um processo judicial com isso aqui. Que não é possível, mano. Não é possível. Rapaz, é brincadeira, mano. Eu sei que eu não vou cometer um processo judicial por conta de um vídeo. Mas, assim, se fosse quatro vídeos meus na internet, quatro, cinco, seis, sete, oito, eu sei que se fosse, por exemplo, os cinco vídeos meus na internet com restrição de idade, eu ia meter um processo judicial contra o YouTube rapidinho, eles iam tirar isso. E mesmo que eu mandasse todas as contestações como eu mandei aqui, se não aceitasse, porque aqui um vídeo já foi rejeitado, né? Se não aceitasse, é processo judicial, certo? Processo judicial. Então, é o seguinte, olhem de novo o meu vídeo, mandem alguém do departamento jurídico de autoridade olhar esse vídeo meu, porque funcionários de vocês aí estão tendo incompetência de olhar os vídeos direito, certo? Olhem o negócio direito de novo, certo? Porque todos os meus vídeos na internet são livres e eu sei quando tem coisa errada, quando eu sei que é para 18 anos, tudo, certo? E, assim, eu vou concluir agora dizendo o seguinte, a partir de 2021, todos esses meus vídeos na internet vai ser criativos, certo? Vai ser eu usar a licença mais restritiva de todos, mas, assim, mesmo que eu use a licença mais restritiva, você tem o direito de fazer uma análise no meu vídeo. Eu permito, certo? Fazer análises. Mas, assim, se você fizer análise desses vídeos, não lucre com o vídeo, certo? Faça apenas análise para você e para o público, certo? Mas sem ganhar dinheiro, certo? Sem ganhar dinheiro, porque a lei de direitos autorais é muito severa. Tem que saber uma coisa, viu? Tem que saber logo aqui, ó. Limitações aos direitos autorais federal. Tem que saber uma coisa assim. E para vocês, para os experientes que falam aí que eu não faço universidade ou nada, essa imagem vai chocar vocês, porque eu faço ciência da computação na Universidade Federal da Bahia, certo? E vocês não podem dizer que eu não faço, porque eu recebo e-mail da UFBA. Aqui, ó. Vou mostrar a vocês aqui onde é que está. Aqui, onde é que está. Aqui, eu sou de escrever o UFBA aqui, ó. Tem todos os e-mails aqui, ó. Certo? Então, muito cuidado com que vocês vão falar comigo, certo? Porque todo esse vídeo aqui meu, na internet aqui, é apenas uma análise que eu estou fazendo aqui para a Babu, certo? E também as coisas que estão acontecendo aqui no meu canal, certo? Espero que alguém do departamento jurídico do YouTube, ou então superior, que esteja acima do... do YouTube, olha esse vídeo meu do Windows 2.0 e tirar a restrição de idade. Porque a minha concentração foi rejeitada, mesmo não fazendo nada errado. Então, eu vou concluir meu vídeo dizendo, Babu, eu espero ver o seu próximo vídeo sobre o Windows Update Afundo. Eu vou analisar seu vídeo, certo? Qualquer coisinha que estiver assim e tal, eu vou fazer um vídeo de análise e comentar aqui no meu canal, certo? Mas, assim, como eu disse, eu não pretendo ganhar dinheiro à custa de ninguém. Às costas de ninguém, eu não quero ganhar dinheiro, certo? Digo logo a verdade para vocês aqui, certo? Então, é isso. Fico por aqui e até a próxima.